Essa reportagem é mais um capítulo da novela que a gente mostra quase que todos os dias dessa semana. Vem mostrando. A Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público vão recorrer da decisão da juíza da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, a doutora Sonalis Lujan. A magistrada proibiu a expedição de ordens de prisão aqui na capital. A medida vale até que o Estado libere novas vagas no sistema penitenciário. Acabou a prisão preventiva, acabou a investigação da polícia. Na prática, é isso que significa a reportagem. A justificativa é de que não adianta determinar a prisão de alguém quando se tem a certeza de que inexiste local onde tais pessoas possam ser aprisionadas. E por isso, a ordem é suspender a expedição de mandados de prisão até que a Secretaria de Administração Penitenciária e a SUSEP comuniquem a existência de vagas. Na última quarta-feira, antes do despacho, a juíza que assinou o documento criticou a falta de ação do governo. O judiciário não cria vagas no sistema carcerário, né? Então, essa falta de vagas tem que ser suprida de alguma maneira, que seja pela criação de mais vagas que cabe ao Executivo. O impasse começou no início da semana, quando a vara de execuções criminais entrou com uma liminar, obrigando o Estado a encaminhar os suspeitos para os presídios. Mas o governo alegou que 15 casas prisionais da região metropolitana estão interditadas e conseguiu suspender o prazo. A Polícia Civil garante que o trabalho dos agentes continua normal, inclusive as operações. É que a decisão dos juízes exclui flagrantes e casos graves. Vale apenas para processos com trânsito julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Dia 23, nós já temos agendada uma conciliação, uma grande reunião entre todos os órgãos de segurança, entre o Judiciário, o Ministério Público, enfim. Nós não temos que nos preocupar apenas em dar uma resposta em relação a essa ação. Mas sim em uma solução para esse problema. O Ministério Público promete recorrer da decisão. Uma decisão como essa, sem dúvida alguma, transmite uma mensagem de leniência com o crime. Transmite uma mensagem de que praticar crimes e ser condenados não acarreta consequências. A leitura do Ministério Público é essa. É a mensagem de que não vai dar nada. Pode continuar cometendo o crime. Respeito todas as autoridades da reportagem, ainda Luciane Coman, chefe de polícia Nadine, delegada Nadine, promotor Luciano Vaccaro, a doutora, juíza Sonales Lujan. Agora, nessa queda de braço entre o Judiciário e o Poder Executivo, para a criação de vagas, para forçar realmente a ampliação dessas vagas no sistema carcerário, parece que já deu resultado. O Estado acelerou a convocação de 250 novos agentes, notícia de hoje de manhã, 250 novos agentes penitenciários devem passar para a formação de 90 dias, em torno de 3 a 4 meses, pelo menos, o presídio de Sapucaia do Sul, que ainda não foi colocado em funcionamento pleno. E a Alegrete vão receber esses servidores públicos e, com certeza, o número de vagas deve se ampliar agora até 4 meses, essa queda de braço com certeza vai ter novos reflexos. A sociedade acompanha, perplexa, porque não é de hoje, desde 2015, realmente a queda de braço, cada um usando da sua autoridade dentro do que diz a legislação para fazer a pressão. O que a sociedade gaúcha quer é que essas pessoas paguem pelos seus crimes no local mais adequado e sem possibilidade de continuar cometendo os mesmos tipos de crimes.